Acompanhe esta animação criada a partir da observação de 400 mil galáxias aqui neste nosso Quintal do Universo. Há uma correspondência entre a posição em que as galáxias nos aparecem e a posição que ocupam no Universo próximo a nós. Quem observou e determinou a posição destas 400 mil galáxias foi um grupo de astrônomos da Califórnia, nos Estados Unidos, reunidos no levantamento SLOW. Eles foram os primeiros a se organizar para fazer um estudo pormenorizado dos objetos celestes à nossa volta. Com os dados, entre outras coisas, criaram um mapa em três dimensões de galáxias próximas à Terra. Os cientistas do Projeto J-PAZ, que você já conhece do programa anterior, também estão organizados para fazer um levantamento pormenorizado de galáxias. Para isso, instalaram na Serra do Javalambre, perto de Teruel, coração escuro da Espanha, seu principal instrumento de observação, o telescópio T-250. De 2016 até o final de 2021, nossos rapazes e nossas moças esperam localizar meio bilhão de galáxias muitíssimo mais longínquas no espaço e no tempo do que as do levantamento norte-americano e também mostrar a posição delas no Universo por meio de um mapa em três dimensões. Levantamentos como esses trazem esperança aos investigadores do Universo. O estudo da posição e da distribuição das galáxias no espaço é considerado a melhor ferramenta atual para responder a uma das principais questões da ciência de hoje. O que, afinal, faz o Universo se expandir cada vez mais depressa? Por essa razão, há pelo menos mais cinco grupos se organizando para mapear a maior quantidade possível de galáxias no céu que nos rodeia. Entre eles, o JPAS, que tem características muito especiais. Conheça a astrofísica Cláudia Mendes de Oliveira, uma das coordenadoras do JPAS que entrevistamos no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, principal sede do projeto de pesquisa no Brasil. Nós vamos observar, de fato, cerca de 500 milhões de galáxias e, através das imagens dessas galáxias, nós vamos, então, medir as distâncias. De fato, a gente mede as velocidades e infere as distâncias para ter a posição de cada uma delas no Universo. O estudo da natureza, da energia escura, que é um tópico quente na astronomia atual. De fato, talvez um dos tópicos mais importantes, um dos questionamentos mais importantes da astronomia ou da ciência, realmente, em geral, pode ser atacado de uma maneira que é muito mais simples do que outros grupos estavam pensando, de maneira muito mais barata também. E como é isso na prática? Como esses astrônomos vão observar, em cinco anos, 500 milhões de galáxias, analisar as imagens captadas, inferir delas a posição em que estão no Universo e, ainda por cima, gastar pouco? A resposta está no telescópio principal do projeto. No programa anterior, visitamos o observatório da Serra do Javalambre. Vimos sua silhueta de longe, depois entramos. Estivemos na área de apoio, andamos pelos corredores até o T-80. Quando íamos chegar ao telescópio principal, o verdadeiro astro-rei deste levantamento, que tem a segunda maior câmera de observação astronômica já construída, o tempo acabou. Mas agora temos tempo. É impressionante. Bom, este é o telescópio de 2.5 de Javalambre, com o que se vai levar a cabo o projeto J-PASS. Antes de continuar, veja as partes do T-250 nesta ilustração. Como Javier disse, o telescópio tem um espelho principal e outro secundário, que ficam dentro dessas estruturas. Eles captam e refletem a luz vinda do espaço. Essa luz é refletida pelo espelho principal, para o secundário, que depois a direciona através de uma entrada para a câmera, que está acoplada na parte de baixo do telescópio. Nas características da câmera do T-250, reside a capacidade de localizar milhões de objetos celestes com precisão e rapidez. O campo da câmera é grande o suficiente para, de uma só vez, observar uma área do céu equivalente a várias luas. Quem explica é o pesquisador espanhol Tito Benítez, que você já conhece do programa anterior. A potência da câmera é a segunda câmera do mundo com mais píxeles. Tem 1,4 gigapíxeles, ou seja, é uma câmera tremenda. E o campo de visão total são como 4,7 grados quadrados, quase 5 grados quadrados. A luna, aproximadamente, é um grado quadrado, com o qual é umas cinco vezes o tamanho da luna hielo. Isto é importante porque, quanto maior a área do céu a cada observação, mais rapidamente o levantamento é feito. Devolvo a palavra ao físico Javier. Temos aqui o espejo principal, o espejo secundário arriba. Podem ver a estrutura, esta estrutura de tubos negros, que é uma estrutura mecânica especial para garantizar a estabilidade do espejo secundário com respeito ao primário. A câmera definitiva é a câmera JPCAM. É uma câmera que se está desenvolvendo, também, conjuntamente com o Brasil. E é uma câmera que tem um mosaico de 14 detectores de grande formato, 14 CCDs, científicos, únicos no mundo, agora mesmo, para este projeto. Se está desenvolvendo uma companhia inglesa específicamente para este projeto. A câmera definitiva será instalada em 2016. Javier falou em mosaico de grande formato e em CCDs científicos. CCD é a abreviatura, em inglês, para um tipo de sensor eletrônico que capta e digitaliza imagens. Inventados em 1969 por esses dois pesquisadores dos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, os CCDs deram a eles o Prêmio Nobel de Física de 1990. Os astrônomos logo se apoderaram da invenção. E os CCDs hoje estão em todos os grandes telescópios. Não só. Também nas câmeras digitais dos celulares, nas que são usadas na televisão para vigilância, para fotografar. A avalanche de imagens digitalizadas que invadiu o mundo nas últimas décadas é filha desses sensores eletrônicos. Os CCDs científicos da câmera do J-Paz, que o Javier mencionou, são particularmente sensíveis. De cada 100 fótons, as partículas de luz que viajam na onda luminosa, 80 serão captados pelos CCDs da câmera do T250. Essa sensibilidade dos sensores é outra característica importante do levantamento brasileiro e espanhol. Permite receber luz que chega de galáxias distantes até 7 bilhões de anos-luz de nós. Na estrutura dos telescópios, os CCDs entraram onde antes ficavam placas fotográficas sensíveis à luz. Essas placas, tão sensíveis como o olho humano, captam um de cada 100 fótons que chegam a eles. São 80 vezes menos sensíveis do que os CCDs do J-Paz. Mas Javier falou também que os 14 CCDs da nossa câmera formam um mosaico. Este mosaico de sensores CCD é o coração da câmera do T250. Cada retângulo é um CCD. Todos juntos, conferem à câmera aquela capacidade de ver, a cada vez, muitos objetos do céu, que é parte do pulo do gato do J-Paz. A outra parte do pulo do gato do levantamento de javalambre se encaixa nestas gavetas, que ficam por cima do mosaico de sensores. A utilidade das gavetas é acomodar filtros. A luz vem do universo, chega aos espelhos e, antes de atingir os sensores eletrônicos, vai passar por filtros. Há cinco gavetas e nelas serão acomodados 56 filtros. São esses 56 filtros que tornam o projeto J-Paz único no mundo. E para que eles servem? Para decompor a luz que vem dos objetos celestes. Os filtros do J-Paz vão fazer com a luz que vem do céu o mesmo que você está vendo nestas imagens, separá-la em diferentes cores, mas em 56 diferentes cores. O resultado é que os pesquisadores vão conseguir decompor em 56 faixas a luz vinda de cada objeto observado. O nome de uma sequência de luz decomposta em faixas é espectro. E para que os astrônomos precisam do espectro? Para medir a velocidade com que as galáxias estão se movendo em relação a nós. E sabendo a velocidade, de acordo com a lei de Hubble que vimos no programa passado, é possível estimar a distância e a posição ocupada pelo objeto. Tudo isso a partir da análise do espectro da luz, que vem dos diferentes objetos do universo. Nós vamos conseguir dados, que a gente chama de um conjunto de imagens que formam um espectro de baixa resolução. E através desse espectro nós vamos fazer medidas e determinar a distância. A técnica que nós utilizamos consiste nisso. Utilizamos um monte de filtros e medimos o color da galáxia em um monte de filtros pequenos e distintos. Então, sabendo qual é o color em cada um desses filtros, podemos reconstruir a distribuição total de luz da galáxia. Foi ele quem teve a ideia dos filtros, o pulo do gato do J-Paz. Essa ideia foi publicada nesse artigo de 2009, que também teve a participação de Mariano Molles. Isso nos permite obter informação de muita mais qualidade do que podem obter outros projetos. Ao mesmo tempo, utilizamos uma técnica que é muito eficiente em termos do área que é capaz de cubrir por unidade de tempo. Con o qual, não somente obtenemos dados de muita qualidade, mas que obtenemos muitos dados. É que, com o uso de filtros estrechos fabricados de uma maneira muito determinada, muito especiales, podemos ter a precisão suficiente na medida das distâncias das galáxias como para abordar o problema. Isso exige uma extraordinária qualidade das imagens que produzem os telescópios. E nós creemos que poderemos abordar isso por primeira vez. Durante a noite, você vai movendo tudo isso no céu e vai observando o céu inteiro com todos os filtros. Então, faz com um filtro, depois faz com outro filtro e vai fazendo com cada uma dessas cores. De fato, você vai mudando o local e vai cobrindo tudo. Vai voltando na mesma região de modo que o que move é o telescópio. Você não move durante a noite o filtro, não. Você deixa ali aquela gaveta de filtro. Aquela noite, você vai usar aquela gaveta. E você vai movendo o telescópio na área que você quer. De modo a você cobrir todas as áreas com todos os filtros. Outra coisa mais é, por exemplo, esta peça, este elemento. É o que se chama o rotador. Em os telescópios altas e mutais, puesto que, de maneira aparente, o céu gira respecto à polar, também os objetos vão girando de uma maneira diferente a que o faria este telescópio. Então, quando se segue um objeto astronômico, um campo, é preciso também que a câmera, o detector, gire para ir compensando a rotação aparente do campo que tem o céu ao girar em torno à estrela polar. Ou seja, então o observatório também se comporta de acordo com a rotação, a gente pode dizer assim, do que está sendo observado. Esses muitos milhões de espectros, construídos a partir da luz captada pelo mosaico de CCDs, são apenas a matéria-prima do JPAS. No próximo bloco, você vai saber como os cientistas do JPAS vão fazer a análise dos dados coletados pelo T250. Música 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 Música